Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base tubular e chegamos no ciclo 1001. No episódio passado virou ciclo 1001, eu nem percebi, mas acabamos de entrar no ciclo 1001. A base está bem tranquila, bem tranquila mesmo. Já voltou alguém aqui, tem 30 duplicantes. Não, não voltou ninguém, disfarça. Eu estou praticamente pegando na sequência de onde eu parei no episódio passado, não deixei passar nem um pouquinho. Eu quero já abrir aqui, eu quero arriscar aqui, vamos ver. Vou desconstruir isso aqui, porque eu quero liberar logo isso aqui de volta. Eu quero ver o quanto que esse magma aqui vai subir outra vez. Ah, o regolito derreteu aqui. O 50 toneladas de regolito derreteu. Aí, é isso que eu quero. Será que ele consegue pegar? Se eu colocar aqui para puxar... Cadê? 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 Liquidificável, material, metal, mineral bruto, cerâmica. Ele puxa aquela cerâmica ali. Nossa, tem tudo isso de cerâmica. Aê, beleza, obrigado. Só para não ficar nada ali, né? Atrapalhando. Tira a cerâmica. Fecha aqui de volta. Um bloco adiabático de... Obsidiana. Caramba, aqui é cerâmica. Isso aqui pode derreter. Isso aqui pode derreter, mano. Cerâmica derrete a 1.800... 1.849, né? Tudo bem que é alto pra caramba, mas pode derreter, hein? Demora. Demora muito. Mas pode derreter. Foi um erro, né? Usar cerâmica aqui. Era para ser obsidiana, tudo. Beleza. Fecha aqui de volta. Aqui eles continuam abrindo. Hum, aqui não construiu. Nada como a ferramenta de cópia da Blueprint, né? Resolve todos os problemas. Ah, caramba, tem escada aqui. Certo? Então, qual que é a minha ideia aqui? Agora, depois que eu abrir essa parte, que eu consertar isso aqui agora e abrir. Isso que eu fiz aqui, eu quero repetir aqui, ó. Por quê? Porque eu vou jogar o regolito aqui, ó. E ele vai... Bem devagarzinho, ele vai cair e vai esquentar. Mas só que não pode ser com o dispensador. Tem que ser com o carregador. Tem que ser com o carregador de transporte. Por que tem que ser com o carregador de transporte? Porque a quantidade é menor. Ele vai cair em pequenas quantidades. E aí, provavelmente, no meio do caminho ele vai derreter. Aqui tá pronto, né? Então é só abrir aqui. E aqui agora tem que inverter, né? Se eu tiver abaixo de 200. E ver de volta. Olha lá. Ele vai cair assim, ó. Olha a temperatura dessa rocha ígnea. Conforme ela tá caindo, ó. Ó. Pronto. Sumiu. Virou magma. Olha lá. Tá vendo? Essa é a ideia. E agora eu... Minha curiosidade agora é o que vai acontecer quando eu abrir essa porta aqui de baixo. Esse negócio sai daqui. Tô curioso pra saber o que vai acontecer quando eu abrir essa porta aqui agora. Porque a pressão tá grande aqui, hein? Temporizador. Ativar. Ó. Pressão. 3.000. Daí em cima vai explodir, né? Já já chega aqui a pressão, ó. 1.700. 1.800. 1.800. Demora? 1.900. Ó. Aqui a pressão já tá bem mais alta do que deveria tá, ó. 1.806. Caramba, que demora? Ó. Que anticlimático. 2.500. 2.400. 2.400. Putz, tá aqui, ó. Ah, mano. Não acredito. A pressão tá aqui, ó. Eu vou ter que... Eu vou ter que dar um jeito de chegar aqui. Não vai ter jeito. Pra eu chegar aqui com segurança, eu tenho que fechar essa porta. Fechando essa porta, eu posso entrar por aqui, ó. E pressão que ficou aqui. 2.499. Espero que não vaze. Peraí, 2 de altura aqui, né? Então isso aqui descontrole. Olha aí. Olha aí. Que porcaria, mano. Isso que eu vou fazer aqui é muito arriscado. Tá, será que eu consigo... Se eu pôr um bloco aqui, eu deleto esse sal grosso. Então vamos fazer isso. Vamos começar deletando esse sal grosso. Isso que eu tô fazendo tá muito perigoso. Ok. Deletado o sal grosso. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Se eu tirar esse bloco... Isso aqui já começa a dar problema, né? Porque isso aqui tem 2 de altura só. Isso aqui pode começar a quebrar. E eu vou arriscar pra fazer o seguinte. Vou desconstruir essa porta. Olha lá o dano de pressão. Vem, vem. Calma, 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 calma. Vai dar tudo certo. Não tem problema. Vai passar um magma pra cá. Vem, alguém louco, construiu o bloco. Nossa, não acredito. Vocês estão de sacanagem comigo. Aí, obrigado. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Cadê, Juan? Ficou preso. Cadê, Juan? Cadê, Juan? Você tá de sacanagem, né, mano? Por que que ele não pode passar pra cá? Uh, quase. Nossa, no osso. Como é que ele tá rápido assim? Caramba, ele tá machucado. Ele tá nessa velocidade toda. Ok, o magma vai começar a recuar aqui. E provavelmente vai resfriar. Então, alguém tem que pular na granada aqui, ó. Alguém tem que pular nessa granada aqui. Esse bloco vai quebrar. Esse bloco vai quebrar. Mais esses dois. Esse aqui já era. Esse aqui não tem mais como chegar nele. Esse aqui, a ideia é quebrar mesmo, tá? Esse aqui. A ideia é quebrar ele. Boa, garoto! Construindo esse bloco aqui, para de tomar dano. Porque aí vai virar três fiadas, né? E acho que eu já posso abrir aqui de novo. Pra essa pressão começar. Ó, o magma que subiu aqui não fez nem pós-ga. Aumentou um pouquinho a temperatura. Quase nada. Beleza, consegui consertar aqui, ó. Entre aspas, a cagada. Aqui vai quebrar, tá? Na hora que ele quebrar, aí o magma começa... É obrigado a vir pra cá. Aquela porta tá me atrapalhando aqui, ó. No final das contas, acabou me atrapalhando. Porque tinha dois de altura aqui, né? De... De... De absalito. E aí tinha um bloco aqui, que virou magma. Quando ele virou magma, passou a ter dois de altura só aqui. E aí acabou quebrando, né? Dois não dá. Tem que ser pelo menos três. Três fiadas. Aí, beleza. Tá, voltou ao normal. Como é que tá aqui em cima? Tá ok. Aqui, certo. Ó lá, o magma subiu agora. Viu a diferença? Como foi só abrir o ladinho lá? O magma veio pra cima aqui de novo. Tá, e a minha ideia aqui, enquanto eles vão construindo... Nossa, já construíram? E aí, mano? O Gabriel não pode ser astronauta, nem a... Nem a Jana. Os dois não podem pesquisar. O que tá acontecendo com você aí, mano? Esse bloco quebrando resolve o meu problema. Tá vendo, ó? Porque tem uma pressão de magma aqui. Apesar que esse negócio aqui tá segurando... Eu tenho como resolver isso? Tenho. Eu vou resolver isso? Com certeza. Fazendo isso aqui, ó. Se eu fizer de amálguma de ouro, ele derrete. Se eu fizer de ferro... Tanto faz. Vários macetinhos. Porque tá segurando o magma aqui no canto. Não tá deixando o magma passar pra cá. Aqui tem que ser tudo magma. Ó a pressão. Vai começar a dar dano aqui também, ó. Mas isso aqui é coisa rápida. Deveria ser, pelo menos. Vai ter que consertar esses negócios aqui, mano. Beleza. Deleta o vapor. Ó. Como... O magma agora... Deslizou agora. E agora tem que quebrar isso aqui pro... Pra pressão de magma que tem... Ó lá. É perigoso. Alguém tem que fazer isso aqui pra eu poder fechar aqui. Isso. Só entrega mesmo. Não constrói não. Fica tranquilo. Poxa, o que aconteceu? Desistiu. Esses dois aqui pra tomar dano de pressão aqui. Esse aqui vai quebrar. Quando quebra, desaparece, tá? Não sobra nem elemento. Quando é quebrado. É como se fosse destruir. Do modo debug. Nice. Aqui é prioridade nova. Precisa nem ser 10, não. Aqui vai quebrar e aí vai resolver meu problema aqui de pressão. Né? Esse meio aqui não tem o que fazer, mano. Aqui já era. Aqui pode esquecer. Só se a Clay liberar uns trajes mais potentes aí que pode entrar no magma. Seria ótimo, né, mano? Seria ótimo. Um traje feito de termito, ó. Nossa. Hum, o tubo não encaixou aqui? Estranho. Os outros encaixaram. Cadê o cabo de alta potência? 4 de altura? Não precisa de tudo isso, né, mano? Isso aqui é exagero, né? Só precisava de uma estação só. Peraí. 1, 2, 3, 4. Tá certo. Aqui embaixo tem que ser... Certo? E o que tiver disponível aqui para as mucuras comer, elas podem comer. O que tiver aqui em cima aqui. Agora eu preciso começar a trazer para cá a mucuras, né? Começar por esse daqui que está mais perto. Aqui eu vou encher de... Ocubadoras. E aço. Ocubadoras. Dane-se. Opa. E aço porque eu posso. Ocubadoras. Aqui é para fazer uma obra, faça uma obra decente. Para não falar faraônica. Odeio Morbid. Mato tudo. E essa altura aqui ficou legal. Para cada um desses aqui, eu vou precisar de um autocoletor. Pode ser de ouro. Melhor ser de aço, né? Vamos garantir aqui, ó. O bom andamento da coisa. Ele vai ficar nessa região... Tá aqui, ó. Caso a mucura coloque um ovo no lugar errado. É mais fácil fazer um só padrão e só copiar, né? Ok. E aqui? Desconstrói isso. E desconstrói isso. Quero um carregador de transporte para cada... Um aqui. E um aqui. Devia ter virado ele ao contrário, né? Que já fica em cima do fio, já. Não preciso fazer o fio. Aqui e aqui. De qualquer maneira, eu tive que fazer o fio. Esses dois... Vão puxar aqui para baixo. Trilho transportador. Pode ser de ferro, porque não tem temperatura para isso. Se eu colocar em linha reta... Não vai atrapalhar o outro, né? Talvez derreta o tubo, hein? Vamos sair. Eu vou confiar que vai perder temperatura, porque a quantidade é baixa. Eu vou ser inocente a esse ponto. Então, para cá... São dois. E para cá... São mais dois. Então, vai ter um receptáculo... Aqui. E um receptáculo... Aqui. Um receptáculo aqui. E outro aqui. É porque vai vir quente, tá? Ele vai vir acima de 200 graus. Essa rocha aí. Mas eu estou confiando que ela vai perder... Cá também, ela não perdeu. Meta um resfriador aquático ali em cima ali e já era, mano. Seria legal já trazer uma mucura para cá, né? Mucuras. Mucura. Mucura de pedra. Prioridade 9. Será que eu tenho? Na base lá eu tenho. Lembro que eu tenho uma lá embaixo, lá. Aqui, ó. Eita, você vai ser a... Pedra fundamental. Ah, tem mais uma aqui. Laçar. Tem mais um monte. Retira o que eu disse. Laçar. Laçar. E tem um ovo ali de mucura. Vai trazer as mucuras para cá. Aqui é prioridade 9. E aquele ovo de mucura eu já posso trazer para cá. Eu tenho um ovo de mucura suave, que eu não quero. Mucura suave não, desculpa. Mucura anciã. Drag com plástico também tenho. É, incubar. Infelizmente não dá para copiar as configurações. É, eu acho que eu vou ter que resfriar isso aqui, viu? Que isso aqui, na hora que tiver ovo nisso aqui tudo, vai ser um inferno. Tá ficando legal. Resolvido aqui. Olha o magma. Olha o magma subindo. Eu posso quebrar isso aqui? Vai me atrapalhar quebrar isso aqui? Para tudo virar um reservatório só? Acho que não, né? Eu tinha que quebrar isso aqui, ó. Isso aqui que não está fazendo sentido. Ok, mas por enquanto deixa aqui. Está vendo? O magma agora está subindo em vez de descer. Falar nisso, voltou com o tungstênio? Não. Hum, é verdade. A ala biológica não remove automaticamente. Vamos... Esvaziar. Ok, por que que não está enchendo o oxigênio? O que que deu errado aqui? Estranho. Beleza, voltou a encher. Que estranho. Um negócio aqui já para botar lá embaixo. Esses aqui foram pesquisar, né? É isso aqui, ó. Que eu falei, ó. Da diagonal. Vou ter que descer essas antenas. Vou ter que descer essas antenas. Vou ter que descer essas antenas. Que droga, hein? Aí, ó. Está entrando pela diagonal. Vacilei. Foi vacilo aqui. Era para as antenas estarem aqui, ó. Daqui para baixo, ó. É para ela pegar nessa reta aqui a antena. Vou ter que trocar isso aqui. Agora não dá para mexer nisso, não. Estou concentrado lá no... Estou concentrado lá no... Ok. Eu tenho cal. Como é que está a produção de cal? Cadê? Fóssil. Cal. Zero. Zero. É. Não, não tem. Mas a produção aqui está... Está boa. Eu tive que fazer uma limpa aqui, né? Nos Poké Casco. Mas ele já... É praga. Isso aí é praga. Isso aí volta rapidinho. Beleza. Agora o Magma tem para onde sair, ó. Espera aí. Tem que ver aqui como é que está as prioridades do... É o Juan, né? Pecuária. Precisa de mais gente na pecuária, hein? O Leonildo. Nossa, eu preciso de bem mais gente. O 2 e o 3. Quantos pontos ele tem disponível? O 2 e o 3. Também vão ajudar na pecuária. Matheus Garcia também está na pecuária. E o resto está viajando. Ok. Beleza. Está aqui... Deixa eu ver o que falta aqui agora. Hum... O que eu posso fazer aqui? Vou ter que passar um cabo aqui pra ligar tudo que tem aqui dentro, né? Se eu fizesse... Se eu fizesse... Se eu fizesse não. Tem aqui já o transformador. Já tem o cabo aqui, pô. Fica, pô. Esse cabo aqui está alimentando o quê? Essa área aqui? Vai alimentar a outra também. Não alcançou aqui. Não é fácil resolver. Vou tirar esse bloco aqui. Se eu tirar esse bloco, eles não conseguem descer. Boa, Marcelo. Tirando esse bloco, eles conseguem construir aqui. Então aqui é rocha ígnea. Vamos ver como é que vai... Como é que a temperatura vai afetar aqui. Hum... Mineral bruto. Rocha ígnea. Copia as configurações. E cola aqui. Nem abri esse relatório. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Uma escada aqui. Um bloco aqui. Aqui eles conseguem construir agora. E aí no próximo episódio a gente vai mexer com essa plantação de trigo das neves. E o magma não para de subir. Tá ficando até meio perigoso isso aqui. Eu acho que eu preciso vir e desconstruir isso aqui logo, hein? Antes que não dar mais tempo. Na verdade eu só preciso tirar este bloco aqui, né? Não. Tira tudo. E eu tenho que fazer o esquema para pingar o regolito aqui também, ó. Até que altura eu vou subir isso aqui, mano? E se eu fizer um caminho aqui para... Será que é loucura fazer isso aqui, ó? Vai já pingar direto lá de cima? Como é que eu vou perder esse aço aqui, né, mano? Espera aí, deixa eu parar a desconstrução aqui. Que aí eu consigo pegar pelo menos esse aço aqui, ó. Será que eu consigo? Consigo, né? Nessa altura aqui eu consigo. Sai da lava, mano! Você tá maluco? Eu não podia nem entrar na... Pegar aqui, ó, o material. Depois eu só desconstruo isso aqui. Tá vendo? Cara, no final das contas mudou completamente a ideia inicial que eu tive disso aqui, ó. Cara, inverti. Agora o magma sobe. Show de bola. Faltou a ponte, né? Olha aí. É... Ela come arroz... O que ela come mesmo para virar a mucura de pedra? Não lembro. Rocha sedimentar. Verdade, tem que trazer para cá a rocha sedimentar. Bom, alimentador aqui. Tinha esquecido já, tá vendo? Tanto tempo sem... Não é ponte de soltura, é alimentador. Aqui ele vai tomar dano de calor, né? Mano, na dúvida faz de aço. Era para isso que eu tinha deixado espaço a mais, era para pôsar alimentador, na verdade. Descaldando. Os caras... Se cair lá já era, hein? Se cair no magma aqui, já era. Ok, só desconstruir isso aqui e pronto. Isso aqui é rocha ígnea, vai derreter. Então, o que está acontecendo aqui com esse material que está caindo aqui dentro? Vamos ver. Aqui ali está caindo tonelada, né? Cerâmica obsidiana. Caiu nada. Aqui, rocha máfica, 5 toneladas. Olha lá, ela aquecendo. Caiu aço aqui também, 100 kg. Mas 100 kg de aço, pelo amor, né? Rocha máfica, 5 toneladas, 5.5 toneladas. E tudo vai virar magma aqui embaixo. Não tem jeito. Vai romper aqui, vai gerar mais magma ainda. Então, está tudo tranquilo. Está tudo certo. Tudo perfeito. É rocha. Na verdade, tem os outros tipos de mucura, né? Depois a gente dá uma olhada nelas. Mas aqui, no momento, a ideia é... Não é vagalume não, mano. É mucura. Pior que tem coisa aqui que elas comem, ó. E atrapalha. Bom, se nascer mais ovo de mucura. Vou deixar já preparado aqui. Pior que eu tinha mucura de pedra, né? Aí, com o meu rocha sedimentar. Boa. Aqui vai derreter. Vai virar tudo magma. Tomou um... Ah, o que aconteceu? Deu uma louca nos caranguejos? Eles não estavam batendo. O que aconteceu? Tem um ovo aqui dentro? Uma ova, né? Cadê? Aqui, ó. Por que que eles não... Não tem espaço? Tem espaço, pô. Estranho. Não tive problema com isso até agora. Por que que é, de repente... Beleza. Estão comendo rocha sedimentar já. Isso vai ficar muito legal. Ó, não para de subir. Beleza. Aqui, depois tem que finalizar só de ajeitar essa parte aqui, né? Mas aí fica para o próximo episódio. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.